Agora tem um outro caso em Boituva, que vem lá de Boituva, região de Sorocaba. O corpo de uma mulher e de uma criança foram encontrados num canavial, mãe e filha. A mulher apresenta vários ferimentos de faca no corpo e a menina parece que foi morta, atropelada. E o suspeito, gente, também parece que vivia debaixo do mesmo teto. É o famoso inimigo íntimo, né? Suspeito de ter matado a mulher, de ter matado a criança. É o marido dessa mulher, pai dessa criança. Veja a reportagem. Nossa equipe de reportagem está no meio de um canavial. Esta plantação pertence a uma usina de álcool e açúcar aqui do município de Boituva. E foi basicamente neste local que um agricultor que passava na tarde dessa quarta-feira encontrou dois corpos. De uma mulher de 39 anos e de uma criança de 7 anos. Os corpos eram de Claudete Aparecida de Souza e Maria Isabelle de Souza Sartorelli, mãe e filha mortas. O corpo de Claudete estava com marcas de facadas nas costas e na cabeça. O da menina não tinha marcas aparentes, mas de acordo com a polícia civil, a perícia constatou que ela tinha traumatismo e poderia então ser atropelada. Porque no local havia uma peça automotiva de um veículo. E esse veículo levou-nos até um dos suspeitos, principal suspeito atual. Então nós estamos agora tentando identificar ou encontrar esse suspeito. Os policiais conseguiram chegar até de que carro teria sido esta peça. Eles foram até a propriedade do dono deste veículo e lá estava, na verdade, o veículo sem a parte que estava caída aqui no meio do canavial. O dono do carro é, na verdade, o pai da Maria Isabelle de Souza Sartorelli. Com isso, a polícia já pediu a prisão dele e ele é o principal suspeito de ter cometido esses dois homicídios. Provavelmente, pela característica do crime, é um crime passional. Então foi motivado por ciúmes ou paixão. De Boituva, Ariane Flores para o Balanço Geral. Quanta barbaridade, né? A gente viu aí nessa quinta-feira, né? Você está vendo as imagens do canavial onde foram encontradas mãe e filha assassinadas e muito provavelmente, de acordo com as suspeitas da polícia, pelo marido e pai. O motivo, gente, o mais torpe do sentimento, ciúme, posse de outro ser humano. Ninguém é dono de ninguém nesse mundo. Eu peço até desculpa para você que está aí acompanhando o Balanço Geral e fica com uma certa repulsa, né? Diante de tantos fatos. Aquela menininha lá de Assis, que pode ter sido vítima de violência dos pais, da mãe e do padrasto. E aí esse caso do marido que é o suspeito de ter matado a mulher e a filha na cidade de Boituva.